Nesta terça-feira, 12 de agosto, o TJFRJ visitou a exposição Arquivos da Ditadura, com fotos e outros registros do DOPS da Guanabara em relação àquele período ditatorial. A exposição acontece no Centro Cultural da Justiça Federal, dura até o dia 21 de setembro, todos os dias com exceção de segunda-feira, de meio-dia às sete da noite. A exposição é organizada pela Anitta Leandro, que é professora da EcoFRJ, e a curadoria também é da Anitta e do Leandro Pimentel, que também é professor da EcoFRJ. O TJ conversou com o Paulo Abraão, que é presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Ele visitou a exposição hoje e falou um pouco com a gente. O que você achou dessa exposição Arquivos da Ditadura, que usam os arquivos do DOPS da Guanabara? É com muita satisfação que nós, da Comissão de Anistia, realizamos essa exposição, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, até porque, para nós, isso se insere dentro de um programa brasileiro de promoção de processos de memorialização, que sejam construídos não apenas a partir dos arquivos que estão colocados, da pesquisa acadêmica que é realizada pela nossa universidade, mas também por meio de movimentos da sociedade civil, que vão, pouco a pouco, trazendo uma ruptura em torno dessa ideia do medo de se discutir o passado e trazermos, evidentemente, apontando para o futuro, uma nova ética em torno da memória como a arma humana contra a barbárie. A relevância fundamental da exposição está nisso, em trazer um sentido de sensibilização e, ao mesmo tempo, revelar questões relacionadas à nossa história, que durante muito tempo foram veladas por meio de processos de sigilo, de culturas de esquecimento, que são tão danosas ao espírito democrático. Paulo, o que você acha desses arquivos da ditadura poderem ser distribuídos para, vamos dizer, cultura, nos museus, para a cultura, para a exposição das pessoas, o que você acha disso? Os arquivos são uma expressão da linguagem oficial da repressão. E a sua exposição pública, a sua visibilidade, ele é fundamental, porque ele nos ajuda, inclusive, a confrontar essa narrativa oficial, incerta nesses documentos, com as narrativas produzidas pela sociedade civil. E aí nós vamos descobrir coisas muito interessantes, que muitos dos registros oficiais nada mais eram do que falsidades para poder justificar o uso da violência. E a verdade nem sempre está extraída nesses documentos. Mas é um tipo de uma síntese que você só consegue fazer no momento em que você tem acesso aos arquivos, confronta com a memória oral, a história, a narrativa, a verbalização dos perseguidos políticos vivos, e vai se reconstruindo, evidentemente, também, como é que a própria ditadura militar, ao longo do tempo, foi utilizando despedientes para poder dar um ar de legalidade à repressão. Amparada, evidentemente, pela doutrina da segurança nacional, que à época contaminava todas as nossas instituições. É fundamental que os nossos arquivos, portanto, sejam cada vez mais disponibilizados, que eles possam fazer parte de exposições públicas, que eles possam alcançar a nossa museologia como um objeto de trabalho e apropriação da arte e da cultura, para que a gente tenha esse elemento histórico melhor trabalhado mesmo no imaginário social brasileiro. Quem sabe, a partir da expressão artística, da expressão cultural, nós ajudemos nesse movimento de uma cultura de respeito aos direitos humanos e de repúdio a toda e quaisquer formas de violação às liberdades públicas. Obrigado.